Mas tem página que faz algo pesado, algo... Que você sente a maldade? Até inclusive esses dias, uma página eu pedi pra maneirar com os memes, que eu tava num dia ruim, acordei num dia ruim, vi no meu Instagram alguém me ameaçando no WhatsApp, me ligando e eu... Cara, eu tava num dia ruim, aquele dia eu tava num dia ruim, meu advogado... Aquele dia que você acorda triste, pesado. Isso, e meu advogado mandou, pô, essa página eu não gosto de você. Aí eu fui ver, no calor do momento, eu pedi pra página, pô, maneirar os conteúdos comigo, porque eu não tava bem, meu psicológico não tava bem, então... E eu vejo os comentários lá, porque às vezes tem página que fala que faz meme, mas meme é pra gente dar risada, não é? Sim. Aí eu fui ver os memes, o meme é pesado, o pessoal... Existe a diferença entre um meme pra você dar risada e um meme pra te humilhar. Isso, eu gosto de meme pra dar risada, eu apoio, eu curto, compartilho, mas tem umas... Eu gosto muito do Body Dreamers, João dos Venenos e memes marombásticos. Pronto, né, tem memes que a gente dá risada, mas tem página que faz algo pesado, algo... Que você sente a maldade, a gente sente a maldade. E às vezes... Pô, o Body Dreamers me sacaneia de verde e amarelo. Eu racho o bico, porque não tem maldade. Não tem maldade. Não tem maldade. Isso, então... Só que eu já vi meme comigo, que eu falei assim, eu entendi o que ele quer. Ele quer me humilhar. É isso, e às vezes, nem é maldade, mas o cara, ele tem uma... Pô, eu vou humilhar o Toguro porque ele vai dar resultado. Eu fui comentar com ele, pô, cara, meu advogado mandou, eu também... Você tem como maneirar nas postagens dessa semana? Eu não tô bem, cara, eu tô... Eu saio na rua, fico olhando pro lado, pro outro, armado 24 horas. Tem como você, né, maneirar na... Não tô dia bem, pô. Às vezes eu tô com medo até de, né... Ele levou pro mau caminho, falou que já não ia postar mais, que tava sendo... Mas não era essa a questão. A questão era que eu tava no dia mal. Meu advogado comentou que foi uma postagem muito agressiva. Hoje a gente tem uma estrutura pra ver as nossas imagens. E só pedir pra maneirar, pô. Faz coisas legais pra gente dar risada, né? Acho que a internet tá tão cruel. Hoje em dia, a pandemia, pra gente ir lá e... Eu sou o primeiro a comentar do meme me zoando. É isso, eu gosto também. Mas esse dia eu só pedi pra maneirar.